Vamos lá quanto nesta merda... Eu não tenho nada para fazer com a porra da minha vida. Isto é o quê? Uma da tarde? Um caso de duas. Gaste tempo para mais uns pontos. Blu! Beijo Jimmy! Oh shit! Chupa-me-s! Chupa-me-s! Vá cá determinada pro Jimmy! Me ame tudo caraca. Depois as partes da frente começam a piorar. Porque tem aquele gás ali que nem estava... Primeiro de um almoço. Ai 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 ai! Fica-me-s! Fica-me-s! Afo! Fica-me-s! Fica-me-s! Armas! Blah! Double Hit! Fica-me-s! Fica-me-s! Arreguei! Juro homens! Uff! Olvem estas das minhas cobradas mais chatas! Furi o gago lá de baixo! Vem agora! Que meu bom almoço! A gente tem que ter coisa para o Moneca Terra! Look out below! Look out below! Acho que tenho que vir aqui... Ah! Foda-sejam as pedras que aquele bicho! O que eu estou bem para cima! Ah mas! A minha! Oh! Ai 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 tive sorte! Uff! Isto eu consegui... Mas que isto é um... Salve um Special que eu tenho que ir para aí! Eu acho que é um... Uff! Este é um... Tornos! Oh mas! Uhhhh! Calma, não estou a dar calma. Beige Jumping, portifo, oh mas, uff, vai bater-se em cima, onde é que está aquele lixo? Oh mas, não sei se não está a sair para o outro lado. Oh Senhor Zé, vamos lá ter calma, está bem? Oh Senhor Zé, morreu uma única vez nesta merda. Agora eu vou dar calma isto. Bora! Não quero abrilão! Ah, foda-se Jim, vá lá! Ah, sei que as inteligências são um vermes. Um, dê-se! Um, foda-se! Um, foda-se! Um, foda-se! Uuuuuh aquela não faltou. Eu estava a contar com esta que eu fosse morrer à pala do Koki. Ah! Zé Pernete! Painem é valerum! O Koki? Vamos! Esse que é isto que é tão difícil? Fui! Fui! Já devia ter gravado aqui. Agradecido-me! Muito agradecido-me! Fui já as pelas que aquilo ganha-se! Fui! Foi porque estou despidos! Fui! 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 Fui!! O que é isso? Oh, que é isso? É um opção de novo choque. Ah Ah Oh 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 Nice, dude Oh 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 Mas para como que eu consegui ganhar isto? Ok Ok No Ok 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 O que é isso? Obrigado! Ai! Não, eu não sei! Oof! 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 Mas... Mas a pouco pior que a má fome do que a gente... Oof! 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 Sem venda nenhuma! Sem venda nenhuma! Oof! O que eu vou seguir neste nivel? Mais outro! Mais outro� dos 6 нeroids... Bora! Corte tente esta merda! Será que estou perto do filho? Olha a galinha ali a vordo! Acho que por acaso é um corpo firma, tiver aonde ir Oh galinhaço do caralho! F 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